Salve, salve rapaziada do canal, tá começando mais um vídeo, eu sou o Léo, eu sou a Elisa e a gente vai fazer um react da música hoje do MC Cabelinho, Maré, produção de Jejiminho reagindo ao pedido do inscrito, certo? O inscrito comentou aí pra gente reagir a essa música então vamos ver qual que é, MC Cabelinho, já fez umas músicas da hora né eu nunca tinha escutado MC Cabelinho, eu acho, eu acho que não, aí eu vi escutar a música dele depois que eu vi ele fez parceira com o Ariel, os Mike, que tava pesada a música que eles fizeram aí eu não escutei mais, vamos ver agora como que tá essa música aí, o pessoal mandou a gente reagir então vamos ver qual que vai ser, já deixa o seu like e se inscreve no canal, marcha Pô cara, é como eu falei pra turma, entendeu? O que me levou a levar pra essa vida, cara foi ver a luta da minha mãe, tá ligado, meus irmãos Entendeu? Sem ter o que comer, sem ter o que beber Entendeu? Meu pai tinha abandonado a nós Entendeu? Vendo aquilo ali, tá bom, me levando a revolta de querer arrumar um modo mais fácil de arrumar um dinheiro mais fácil, pelo lado mais fácil mesmo só sendo que era um Ainda Eu tô mais uma madrugada cheio de ódio de pé no plantão Quadrada na cintura, mochila nas costas Na frequência do rádio, nota na visão É doce Crime não é lugar pra emocionar De vez em quando a morte me cerca São várias noites dormindo acordado Ainda mais em dia de opero aqui nessa vida Nota de passagem Peço pra Deus pra ele me proteger Quem tá de fora nunca vai entender O fé Aqui comédia toma prejuízo Vacilou, não vai pegar sem leme Pular do barco ou remar comigo Abraça o papo porque Não adianta nada Vim remar contra a maé Vacilão aqui se arrasar Porque nós temos muita fé em Deus Oh mãe, me perdoe por dar na virada Sei que não fui um bom filho pra senhora Sinto tanta falta do meu pai Por não tá comigo nessas horas Me aprofundei no crime muito cedo Mesmo sabendo que tinha perigo Infelizmente não teve outro jeito Eu precisava alimentar meu filho Na minha geladeira só havia água Aquela cena era tão ruim Eu só queria minha carteira assinada Mas não deram essa chance pra mim Menor, juro, juro que tentei E pro sistema virei ameaça Na patela agora eu sou eu E a diferença não atira na bala E hoje eu sou, frente do mundo Cordão de ouro, pisando fogo Whisky no meu copo Se contar pra mais de mil soldados Para a flora caixa entrei no olho O morador me chama de herói O estado chama de inimigo De antemão já deixou avisado Deixou avisado que o que? Não adianta nada Não adianta nada Virema contra a maré Virema contra a maré Vacilão aqui se arrasa Porque nós tem muita fé Inês, 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 Inês Eu achei da hora a música, hein? Tem umas mensagens da hora Passou uma mensagem Uma reflexão boa É bem isso o nome, entendeu? Muitas vezes dentro da favela Os caras acham mais oportunidade do que fora Se sai da favela Se sai da favela Já é visto com maus olhos O governo também A sociedade já Já oprime nós, certo? Porque é favelado Se sai da favela já era, pai Já é oprimido Aí Acha mais oportunidade dentro da favela do que fora Muitas favelas é assim No Rio de Janeiro não deixa de ser diferente, né, mãe? Favela do Brasil é assim Favelado não tem vez pros caras E é isso Mas a música ficou top A batida ficou perfeita Eu achei da hora a batida também A música também ficou da hora O clipezinho maneiro Entendeu? Só fé Igual ele mesmo fala Da hora a música E A gente vai reagir aos outros vídeos Entendeu, rapaziada? Só vocês deixarem no comentário Qual a música que vocês querem Que a gente vai fazer o react Entendeu? Mas antes de deixar o comentário Se inscreve no canal Porque daí você vai Deixa o comentário aí Aí, Léo Aí, Elisa Faz tal vídeo assim Aí nas favelas Mas você não vai me ouvir Porque você não tá inscrito no canal Não ativou o sininho, né? Não tem mais vídeo a partir de hoje Eu tô solteira As meninas aí que tiver Sai As meninas que tiver vendo esse vídeo aí, certo? Podem mandar mensagem no Insta pra mim Vamos marcar pra gente Eu vou achar outra Oi, gente, que difícil Deixa eu falar Deixa eu falar Deixa eu falar Não, um pouco Eu só vou tentar falar isso Ó As meninas que Que quiser gravar comigo Só entrar em contato pelo Insta Que eu vou tirar a Elisa E vou colocar E vou colocar Outra pessoa Aqui no lugar dela Porque essa já não dá mais Gente, o Leonardo Já acabou O aviso prévio dela Acabou O Leonardo Acho que é assim Acabou, filha Você tá demitida Demitida Certo, família? Você aí Quem vê, pensa Deixa o like Quem acha que o Leonardo É seu mão Tá, gente? Ó Eu fiquei nessa Família Família Vai direto pra você Que é mulher Se quiser gravar com o Léo Só manda mensagem no direct Do Insta Que a Elisa vai estar demitida Essa vaga aqui Está aberta Só mandar direct Tá achando que esse Currículo de empresa É É isso, filha Mas é nóis, rapazes É brincadeiras à parte Tamo junto, certo? É nóis Se inscreve no canal aí Tchau